Já pipocando notícia na tela e a gente começa com uma polêmica envolvendo Léo Deis, sabe Léo Deis? O moço que faz as fofocas lá e tal, não fofocalizando, ele se revoltou e atacou a própria emissora ao vivo e falou, estão de sacanagem. Sabe o que deixou ele irritado, meus amores? Estavam exibindo uma reportagem sobre o corpo da Mayara ou da Maraísa. Eu não sei qual que é a que tá magra. A Mayara. A Mayara, pois bem. E aí o SBT, nessa reportagem, fez uma comparação, Bárbara. Uma comparação muito infeliz. Utilizaram a Wayne Winehouse como parâmetro de comparação. Aí foi o suficiente pra tirar Léo Deis do sério. Ele ficou muito irritado, ele ficou muito bravo e ele criticou o programa ao vivo, como ele já tinha feito outras vezes, né, Bárbara? Não sei se você já tinha visto o Léo Dias fazendo isso, tá? Mas quero saber a sua opinião aí. É, eu não vi exatamente o que ele falou. Não sei se a gente tem as aspas aqui. De qualquer maneira, eu não concordo com essa comparação também, né? Acho que não é de bom tom. Tem várias questões ali acerca da Wayne Winehouse, que as pessoas podem levar, né, pra esse lado, a comparação. Então, acho que não seja legal. E nem vejo as duas como parecidas ali fisicamente. Ó, tem aqui a imagem, ó. Tem aqui a imagem, ó. Ó, comentarista do Fofocalizando, do SBT, o jornalista Léo Dias se revoltou com uma matéria exibida no programa nessa terça-feira. O tema da reportagem foram críticas sofridas pela cantora Mayara, da dupla com Maraíza, por beber no palco. O carioca lamentou a curadoria da própria equipe e falou, cara, na boa, vocês estão de sacanagem com a minha cara, né? Essa matéria, né, gente, vocês foram dar espaço pra comentário na internet? Pelo amor de Deus, teria dito o Léo Dias ali. Bastante incomodado, portanto, Bárbara. É, bastante incomodado. Eu também, né, questiono um pouco essa comparação. Agora, claro, existem várias maneiras de se falar, então, creio eu que o Léo Dias, desse jeito corajoso dele, falando isso ali ao vivo, pode ter gerado um climão lá nos bastidores, né? É isso aí. Ó, inclusive tem a segunda parte aqui, vamos ver. Ó, a segunda parte. Em seguida, ele saiu em defesa de Mayara, de quem é amigo pessoal. Claro, gente, claro. Quando se trata de amigo pessoal, é evidente que a pessoa vai se sentir, vai se doer muito mais, né? Então, ficou claro por que o Léo ficou bravo. E aí, ó, em seguida, ele saiu em defesa de Mayara, de quem é amigo pessoal, e falou. Ela falou uma coisa ali muito correta. Só porque é mulher, mulher parece que não pode beber, né? Todos esses homens bebem, todos os cantores sertanejos enchem a cara no palco. Quando vai a Mayara beber, aí ele diz que é um problema. E aí ele tá certo, né, Bárbara? Há uma cobrança muito maior pra cima das mulheres do que pros homens, né? Em situações como essa. O Léo não mentiu aí. Em todas as situações, o peso sempre vai ser maior no julgamento pra mulher. E a gente sabe que o machismo também envolve isso, né? As pessoas associam a bebida com uma masculinidade e tal. E aí, quando uma mulher faz isso, choca, né? E aqui eu nem dou, né? Dizendo se é correto ou não, se é um coexemplo ou não. Mas, de qualquer maneira, essa comparação não pegou bem, né? Porque ficou como uma crítica. A gente sabe ali também da trajetória da E-Money House, né? Ela nem está mais aqui. Então, assim, fica uma comparação bem desagradável, né? Eu concordo com o Léo Dias, que não foi de bom tom. Agora, não sei também se foi de bom tom ele dizer isso dessa maneira ali ao vivo, sendo que ele trabalha na emissora, pode ser que tenha gerado um climão pra ele. Mas aí, as pessoas também sabem como é o Léo Dias. E a emissora, acho que sabia quando contratou o Léo, né? O próprio Silvio Santos, quando contrata algumas pessoas, aposta nisso, na polêmica. Então, se você contrata uma pessoa que já tem um perfil, você imagina que você vai ter que lidar com esse perfil ali no programa, né? Exatamente. E você que está assistindo aqui o chat, o que você achou dessa polêmica? A gente quer saber a sua opinião, tá? É com a sua opinião que a gente faz a nossa live aqui. E é com a sua opinião que a gente vai fazer com que o nosso encontro aqui dessa maravilhosa... Que dia que é hoje? Terça-feira. Vai ser incrível. Tá legal? E maceta o likezão. Maceta. Maceta. Maceta o likezão. Finalmente eu criei um bordão, né? É verdade. 15 anos fazendo YouTube e finalmente eu consegui criar vergonha na cara e criar meu próprio bordão, Bárbara Sarino. Estou muito orgulhoso de mim pela primeira vez no ano aí, né? A gente tem que ficar feliz.